VITAR 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 VAMO LÁ Bicho, envolvente quando toca o corpo sente E por mais que você esteja o clima é quente E tu não perde pra parar Pra não parar Não vai parar Errar Envolvente quando toca o corpo sente E por mais que você esteja o clima é quente E tu não perde pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana é curtição Eu to cheirosa, to gelatada mal Já to sacando, já to sabendo Que hoje a noite a tropa ta descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Não para, não para, não vai VITAR VITAR Involvente quando toca o corpo sente E por mais que você esteja o clima é quente E tu não perde pra parar Pra não parar Não vai parar Envolvente quando toca o corpo sente E por mais que você tente o clima é quente Tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana é curtição Eu tô cheirada, tô gelatada mal Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje à noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Alô? Serrem a gente aí, meu filho Bora curtir, sai E aí, Vitora? Bora que bora Cortou Esse é irado Esse é um dos mais legais, eu acho É isso aqui Vamos até aqui Vai Vamos lá, Jack, quebra tudo Puxa aí Um pouquinho mais fechadinho Só Agora com a câmera dentro, movimentando o dedo Agora com a câmera dentro, movimentando o dedo Está abaixando? Tira a olhada Vamos lá Vamos lá Vamos lá A câmera vem Até aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira a olhada Tira a olhada Tira a olhada Tira a olhada Obrigado.